O lance pode ser perigoso. É falta, o pessoal pegando pesado nos primeiros minutos. Pita lá dentro! Gol, 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 gol! Que chutaço sensacional lá de longe! Essa é pra botar no DVD, Tiagão. Olha da onde ele arriscou o chute. O gol a gente sempre quer ver de novo. Olha o replay. Uma cobrança de falta magistral. Absolutamente nenhuma chance pro goleirão. Que cobrança de falta sensacional no capricho. O Arsenal vai vencendo o jogo agora. O Arsenal vai vencendo o jogo agora. O Arsenal vai vencendo o jogo agora. O Arsenal vai vencendo o jogo agora.